A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, alunos, estudiosos, professores, pastores que amam estudar a santa e bendita palavra de Deus, estamos ensinando o trimestre. E num dia magnífico, 25 de dezembro, é o dia do aniversário do Senhor Jesus, que nós comemoramos aqui no Ocidente. Ô professor Alberto, mas o senhor sabe que esse não é o dia, ninguém sabe qual é o dia, irmão. Ninguém sabe qual é o dia certo, então escolheu uma data, escolheu uma data, escolheu o dia 25. Por que o pessoal do Ocidente optou para o dia 25? Porque no Hemisfério Norte da Europa, nós estamos falando da Europa, no Hemisfério Norte, 25 de dezembro era uma data, já era um feriado nacional, onde os povos adoravam o Deus Sol. E pelo fato do Sol no dia 25 ser o dia mais longo do ano, do sustício de inverno, então por isso que eles optaram por essa data. Os cristãos, quando chegaram no Hemisfério Norte, observaram que os pagãos, as tribos germânicas, as tribos anglo-saxônicas, elas tinham essa devoção pelo Sol. E os cristãos começaram a evangelizá-los, falaram, olha, vocês estão adorando o Sol errado, o verdadeiro Sol da Justiça é Jesus, o Messias, o Salvador. E eles ficaram impressionados com isso, e eles foram convertidos ao cristianismo. Então, como não havia uma data, e como Jesus é o verdadeiro Sol, mantiveram o 25 de dezembro. Então, eles mudaram o objeto do culto, mas mantiveram a data. Agora, tem gente hoje que não conhece história, fica falando que o Natal é pagão, é gente que não sabe do que está falando, irmão. Isso chama-se ressignificação. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês estão vendo essa aliança que eu carrego? Essa aliança aqui, ela é oriunda também do paganismo, o mundo pagão, porque tem gente que pensa que tudo que é pagão não presta. Claro que não, irmão. Tem muitos povos que são pagãos e tem bons costumes. O exemplo é a aliança. A aliança era o símbolo da deusa Isis no Egito. Por quê? Porque é um amor eterno, não tem começo e nem fim. Mas a Bíblia fala de aliança. Que Deus fez aliança no Sinai com o povo de Israel. Que Deus, a maior aliança feita por Deus foi feita por Jesus no Calvário. Então, nós ressignificamos a aliança. O que era um símbolo pagão no Egito, o que era um símbolo pagão em Roma, passou a ser um símbolo cristão. O símbolo da aliança, a fidelidade que eu tenho com a minha esposa, com a irmã Renata. Então, nós ressignificamos um símbolo. Quer ver? Vou te dar mais um exemplo. Nem precisava. Mas é que tem gente que tem tão dificuldade de entender o que significa ressignificação, que eu vou te dar mais um exemplo. Quando você vai num velório, por que você acha que coloca flores no túmulo? Não, não, não. No caixão, pra enfeitá-la ao morto. Porque é um ambiente triste, não é? Não, senhor. Isso é o símbolo pagão. Os pagãos colocavam flores pra adorar o espírito do morto. Isso tem a ver com culto religioso. E hoje? Hoje não tem nada a ver, irmão. A gente põe aquela flor lá, hoje a gente tem que pôr flor de plástico pra não ficar aquele cheiro de flor, né? Mas só pra melhorar a situação, porque é um ambiente triste. Não tem mais nada a ver com esse conceito. Então, já que a pessoa não quer comemorar o dia 25 de dezembro porque acha que é um dia pagão, então também não deve usar aliança. Então também, quando for pôr o morto lá, só vai embrulhar numa mantiga, que nem fazem os judeus. Porque você acha que os judeus só embrulham o corpo numa manta, num lençol? Por que você acha que os muçulmanos hoje só embrulham num lençol? Porque eles falam que nós somos pagãos, que nós adoramos o corpo. Porque colocamos flor, porque colocamos coroa de flor. Isso não tem nada a ver. Nós, irmão, pegamos um costume bom que era um dos povos pagãos, só que o objetivo deles era culto religioso. O nosso não. O nosso não tem nada a ver. A gente manda uma coroa de flor por uma consideração pela família da pessoa que morreu. É uma homenagem póstuma. A gente coloca a flor no caixão apenas para melhorar o ambiente. Não tem nada a ver com culto pagão. Então, irmão, se a pessoa é radical ao extremo de vir falar pra mim, porque eu sou historiador. Eu sou um pesquisador, irmão. Pela misericórdia de Deus, eu sou formado na Universidade de São Paulo em História. Eu sou pesquisador e sou também historiador. E eu encontro muitos símbolos ressignificados no cristianismo. Mudou o objeto de culto. Eu vou dar mais um exemplo pra ficar claro. Se o Brasil inteiro se converter ao Senhor Jesus, o que nós vamos fazer com o dia 12 de outubro, que é o dia de criança, mas também é o dia nacional da Aparecida do Norte? O que nós vamos fazer com essa data? Não precisa exterminar o feriado. Transforma esse feriado do dia 12 no dia de ações e graças. O católico vai lá adorar a Aparecida e nós vamos dar graças a Deus. Aí depois passa mil anos, aí vem alguém que acho que teve um lampejo, que teve uma epifania, acho que descobriu a pólvora. Fala, oh não, esse dia 12 aí era o dia da Aparecida do Norte. Eu sei, era mesmo. Mas nós ressignificamos para o dia de ações e graças, por exemplo. Como nós já ressignificamos na Igreja Evangélica, dia 12 pra nós é o dia da criança. Para os historiadores, ateus, é o dia que Cristóvão Colombo chegou na Ilha de Espanhola, na atual Haiti, São Domingos. Então, irmão, então para de bobagem, vamos estudar história, vamos entender as coisas. 25 de dezembro foi uma data ressignificada. Não tem mais nada a ver com o feriado pagão. Tem a ver com a vitória do sol. O verdadeiro sol. Quem é o verdadeiro sol? Não é o sol que os pagãos achavam que era o sol. Por isso que o dia era prolongado. Dia 25 de dezembro, um dia longo. Um dia que se prolongava. Isso no hemisfério norte, né? É o sospício de inverno. Então eles celebravam, né? Aí os cristãos converteram, levaram o verdadeiro sol da justiça. E aí falaram, vamos manter esse feriado, porque realmente é um dia atípico. É um dia longo. É um dia que a luz vence as trevas. É o dia da perpetuação da luz. É o dia do nascimento da luz. É o dia do verdadeiro sol da justiça. E não é isso que o profeta Miquelias fala? Para vós que creias, nascerá o sol da justiça. Então Jesus é o sol da justiça, irmão. Então para de bobagem. Celebre a vida. Mas se também não quiser celebrar o dia 25 de dezembro, você não está pecando. Não tem problema nenhum. Fique em paz, irmão. Fique em paz. Só não pode pecar e ficar falando essas bobagens que as igrejas que celebram o Natal de Jesus no dia 25 estão erradas. Não estão. Estão certas. Elas podem celebrar. Mas quem também não quiser celebrar não há problema nenhum, irmão. Isso não é algo ao ponto da pessoa criar problema. Agora, que no dia que Jesus nasceu, houve festa, houve. Isso é fato. O dia que Jesus nasceu, irmão, foi uma coisa gloriosa. A estrela guiou os magos. Pessoas que, astrólogos, que verificavam as luzes, os céus, as estrelas, ficaram impressionados por causa da estrela de Belém. O dia que Jesus nasceu, miria desliante. Corais celestiais bradaram nos céus. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra para todos os homens de boa vontade. Todo mundo celebrou. Agora você veio com essa história que não pode celebrar. Da onde você tirou isso, irmãozinho? De seita religiosa. Seita que é assim. Gente radical que não conhece história. Vai numa caverna e tem uma revelação e vem querendo dizer que foi Deus que mostrou. Não foi nada, irmão. É tudo carnalidade isso aí. Então, faça assim. Glorifica a Deus. João 1,14. O verbo se fez carne. É motivo de dar glória. É motivo de adoração. Eu fico maravilhado de ver as nossas igrejas bíblicas. As crianças cantando no mês de dezembro, celebrando. Tá bom. Não temos uma data específica. Mas vamos seguir a data que deixaram para nós ressignificada. 25 de dezembro. Podia ser qualquer outra. Não tem problema. O importante é celebrar. Que o verbo se fez carne. Louvado seja Deus. É Natal. Feliz Natal para você. Feliz Natal para a sua família. Eu amo o mês de dezembro. É um mês de luz. O mês de festa é um mês que nós podemos celebrar o verbo que se fez carne. Uma das maiores doutrinas da fé cristã. E nesse dia 25 de dezembro, a lição é de número 13. E o que diz a lição? O Senhor está ali. É a última lição que está fechando o quarto trimestre da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Quarto trimestre de 2023. 25 de dezembro. Texto áureo. Profeta Isaías. Que é um profeta messiânico também, né? Capítulo 11, versículo 9. Não se fará mais, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. E a nossa verdade prática, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A leitura bíblica de classe. Profeta Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 a 35. Vamos pensar um pouquinho então? Vamos conversar um pouquinho nessa pré-aula que você está se preparando para a ministração da lição. Possivelmente, muitas igrejas não terão a escola bíblica no dia 25. Mas você pode fazer em um culto de ensinamento. Por exemplo, na congregação pela misericórdia de Deus, eu sou pastor setorial. No setor aqui na Assembleia de Deus de Campinas, representando o pastor Paulo Freire. Ali na Assembleia de Deus de Vila Padre Chieta. Eu estarei, juntamente com a equipe, já organizando, terça-feira agora, eu estarei ministrando no culto de ensinamento, culto de oração, a lição de número 25. Eu vou antecipar, porque dia 25 é Natal, irmão. As pessoas querem ficar com as suas famílias. Então, nós não vamos ter escola bíblica dominical no dia 25. O mesmo vai acontecer dia 1º. Dia 1º, primeiro dia do ano, os irmãos, muitos fazem o culto da passagem. Nós fazemos aqui na nossa congregação. É bênção de Deus? Também vou dar essa lição no dia 27, terça-feira. Então, cada pastor vai adaptar, cada professor. Fala com o seu pastor, você que é professor, você que é professora da Escola Bíblica Dominical de adultos. Fala com o seu pastor, com o dirigente da congregação. Entram em acordo e ministram a lição. Não precisa ser no domingo, já que o domingo caiu nesse dia maravilhoso que nós celebramos o nascimento de nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. Amados irmãos, Isaías capítulo 11, versículo 9. Nosso textório, então, está inserido nessa profecia gloriosa do capítulo 11 de Isaías, entre os versículos 1 até o 16. E descreve, então, o quê? O reino do Messias, graças a Deus, como um reino pacífico, como um reino próspero. O reino do Messias, irmãos. É o milênio, mil anos, quando Satanás estará preso, porque no capítulo 20 de Apocalipse, diz claramente que o anjo desceu do céu e prendeu a antiga serpente Satanás por mil anos. É o milênio. É o reino pacífico de Jesus na Terra. Que as testemunhas de Jeová confundem o milênio com a vida eterna, irmão. Ué, que simplicidade. A testemunha de Jeová pega todos os versículos para falar do milênio, como se fosse a vida eterna. Esse é o problema desse menino de Jeová. Nem querem mais morar no céu, porque confunde milênio. Irmão, milênio é mil anos. Depois de mil anos do reino de Jesus na Terra, aí, irmão, Satanás será solto de novo. Olha que fraquezinha desse menino de Jeová. É fraquezona mesmo, né? Olha que interpretação teológica equivocada. Confundir o milênio com vida eterna, irmão. Não pode, irmão. O milênio é um período apenas. Depois Satanás será solto, e aí ele vai revoltar com as nações. Haverá a batalha final e o juízo final do capítulo 21 até o capítulo 22 de Apocalipse. Se esse menino de Jeová parar no capítulo 20, no versículo 5. Aí não dá, né, irmão? Tá achando que o milênio é a vida eterna? Não é, irmão. O milênio é um período para cumprir as promessas bíblicas feitas aos patriarcas para o governo de Sião, de Jerusalém, na Terra. Então, meus irmãos, diz assim o versículo de número 11, capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. É o monte Sião. Ele tá falando de Jerusalém, o monte onde está o templo de Deus, que é o Moriá, né? O monte Sião, Jerusalém, o monte Moriá. Essa sessão, composta pelos versículos 1 a 9, descreve, então, a entrada da justiça no mundo, produzindo as maravilhas da paz, da harmonia, e rearranjando a mentalidade humana, porque essa base estará preso, e também dos animais, né? O instinto animal. Sem dúvida, é uma referência ao milênio de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 4. A justiça reverterá as condições para o paraíso original. Lembra? O paraíso perdido, o milênio é o paraíso recuperado, irmão. Porque é na terra. Então, o desequilíbrio causado pelo pecado, pela queda do homem, será, então, reorganizado. As duas partes do versículo se encontram em Isaías, capítulo 65, versículo 25. E também em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Porque é uma palavra profética que é repetida nessas duas ocasiões. De que maneira? No caso de Isaías 65, versículo 25, ele diz assim. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o seu santo monte. Está vendo a repetição do nosso textual? Diz o Senhor. Vocês têm Isaías 65, 25. Isso aqui é uma referência ao milênio, irmão. E também Abacuque 2, 14. Porque a terra se reencherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha aqui a referência de Abacuque 2, 14. São passagens simétricas ao nosso textuário Isaías 11, 9. Então o milênio cristão e bíblico é a crença no reino terreno, vindouro de Cristo e de seus servos. Reino este que deve durar mil anos, por isso milênio, ou quiliasmo no grego. Entendidos literalmente conforme Apocalipse 20 e vários apontamentos dos profetas do Antigo Testamento. Porque olha quanta referência que nós temos no Antigo Testamento sobre o milênio. A crença no milenarismo não é um ensino estranho à igreja primitiva, irmão. A igreja primitiva acreditava no milênio. Eu já dei exemplo aqui e vou dar de novo. Justino de Roma, o mártir, do ano 100 a 165. Um dos primeiros apologistas da fé cristã, ele era milenarista. Olha o que ele diz aqui na sua obra chamada Justino, Marte ou Justino de Roma, página 236. Ele diz, o próprio Justino, essa frase dele tem mais de dois mil anos, basicamente. Mil novecentos anos. Ele diz assim, ó, da minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também mil anos em Jerusalém reconstruída. Embelezada e aumentada, como a prometem o Ezequiel, Isaías e outros profetas. E olha só, ainda na página 237 e 238 da obra de Justino, o mártir, essa é uma obra disponível, chama Patrística. É a editora Paulos, uma editora católica que editou. É um documento de mais de 1900 anos. O Justino diz assim, Todos juntos. A mesma coisa dita por nosso Senhor. Não se casarão, nem se serão dados em matrimônio, mas serão como anjos, pois são filhos de Deus da ressurreição. Esse aqui é até uma expressão pré-milenarista, né? Porque está crendo na ressurreição da carne de quem? No dia do arrebatamento. No dia que Jesus veio buscar a igreja, não vão ressuscitar os mortos em Cristo? Então, ele já faz até uma... É claro que não havia esse conceito de pré-milenarismo, mas você percebe que aqui está o conceito do rapto da igreja. O milenarismo, portanto, foi uma crença comum na comunidade cristã primitiva. Outros pais da igreja cristã também defendiam o milênio. Então, vamos dar exemplo aqui. Os primeiros teólogos que podem ser considerados historicistas, como Justino, anos 100 a 165, Irineu, anos 130 a 202, Hipólito, anos 170 a 235, todos acreditavam no milênio literal após a segunda vinda de Cristo. Todos acreditavam. Até o ano 300. Então, primeiros, segundos séculos, todos criam milênio. Ninguém era milianista, como tem hoje gente dizendo que milênio é simbólico. Isso é uma invenção posterior. Tem que ficar claro isso para você. Olha só o que diz aqui. O maior teólogo da Antiguidade a adotar o modelo espiritual da interpretação sobre o milênio, que o milênio não era uma coisa material, literal, mas uma coisa espiritual. Quem inventou isso foi Agostinho de Ipona. Mas, na verdade, não foi Agostinho que inventou. Agostinho de Ipona, na verdade, ele divulgou por ser um doutor, por ter influência, mas teve uma pessoa que foi antes dele que começou a defender essa crença. Então, Agostinho copiou de outros para defender essa tese. Então, olha só. Ele fala aqui. O maior teólogo da Antiguidade a adotar o modelo espiritual, ou seja, o milianismo, defendido hoje pela Igreja Católica, pela Igreja Reformada, todos eles, os reformados, são tudo milianista. Mas quem que inventou isso aí? Isso que inventou foi Agostinho. Não foi ele que inventou. Quem divulgou isso foi Agostinho de Ipona. 354 a 430. Irmão, olha aqui. Nós já estamos no... Então, até o terceiro século, eu falei até o 200, não. Até o terceiro século, as pessoas eram milenaristas. Foi depois do quarto século, basicamente, que elas começaram... Mas depois de 400 anos? Pois é, depois de 400 anos, o Agostinho de Ipona começou a falar que o milênio era espiritual. E hoje a Igreja Católica, a Igreja Reformada, a Crenice. Olha aqui, que fraqueza. Quer dizer, eu estou mostrando isso pela história. Então, o maior teólogo da antiguidade adotar o modelo espiritual de interpretação foi Agostinho de Ipona. Mas sua primeira interpretação foi literal. Quer dizer, antes dele crer nessa espiritualidade dele aí, possivelmente influenciado por várias circunstâncias, por milenaristas radicais, pelo fato do cristianismo tornar-se oficial a partir do ano 392, pelo imperador Teodósio, em Roma. Então, uma série de questões passaram a mexer na cabeça dele para ele chegar a essa ideia de que o milênio era espiritual. Então, num sermão anterior, Agostinho havia adotado a posição milenarista, ou seja, de que haveria mil anos literais de Cristo na Terra antes do julgamento final. Então, o próprio Agostinho de Ipona, que basicamente divulgou o conceito do que os amilenaristas defendem hoje, antes ele era também milenarista. Veja só. Irineu de Leon, ano 200, acreditava em um milênio literal. Olha o que ele diz. Cristo, obviamente, após a parousia, o arrebatamento, reinará fisicamente durante mil anos em Jerusalém com os santos glorificados. Ano 200, irmão. Segundo século. Irineu era pré-milenista, igual a nós hoje da Assembleia de Deus, e provavelmente adotou essa postura escatológica por causa de quem? Por causa do professor dele. Quem foi o professor dele? Policarpo. E de quem que Policarpo aprendeu? Do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Está vendo, irmão? As fontes diretas são todas milenaristas. Aí, Agostinho, lá no quarto século. Não dá, né, irmão? Então, eles usaram os textos do profeta Ezequiel, que nós estamos estudando nessa lição, do profeta Isaías, do profeta Jeremias. Então, o Irineu, aqui, do ano 200, diz que após a primeira ressurreição, o Senhor irá reunir Israel, trazendo-os de todas as nações, dos lugares para onde eles foram dispersos. e eles habitarão em sua terra, na qual dei ao meu servo Jacó. A base é Ezequiel 28, 25, 7, 25, né? O impressionante é que não somente eles estarão na terra prometida, mas eles irão construir casas e plantar vinhas e habitar seguros, e eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. É claro aqui que existe um reinado de Cristo na terra após a primeira ressurreição, porque Israel irá morar na terra prometida. Então, Irineu, do ano 200, enfatiza que a ressurreição dos justos acontecerá após a vinda do anticristo. Será seguida por um reinado terreno, onde os justos irão reinar com o Senhor. Aqueles que não participarem da primeira ressurreição, mas estiverem vivos naquele tempo, eles irão multiplicar na terra. Israel, então, irá viver em segurança. Árvores irão fazer sombras em muitos lugares, e cada pomar será para Israel, porque assim Deus determinou. Essas afirmações e colocações de Irineu, do ano 200, não se referem a um estado eterno, um reino espiritual, não, mas sim a um reinado físico na terra, o reino milenar de Cristo, e que, de acordo com Apocalipse 20, ainda está por vir um reinado, onde Israel irá experimentar o cumprimento das profecias de Deus feitas no Antigo Testamento. Olha o outro documento histórico. Eu já tinha citado Justino do ano 100, 130, agora Irineu do ano 200. Então, a crença milenarista, ela desaparecerá no período do governo político da Igreja Católica, com a interpretação de Agostinho de Ipona, como apontou o historiador francês Jean de Lumenau. Esse Jean de Lumenau, ele escreveu um livro sobre o milenarismo, é um livro secular, e ele diz assim, escreve-se sobre Santo Agostinho, que foi ele o liquidador do milênio, cristão primitivo. É verdade que ele desfechou um golpe severo, ao interpretar os mil anos de Apocalipse, como um período de uma duração indeterminada, reservada ao reino da Igreja, entre a vinda do Salvador e o fim dos tempos. Durante essa fase intermediária, os santos e os pecadores estão inexplicavelmente misturados na cidade de Deus, será assim até o juízo final. Pensamento de Agostinho. Bom, Agostinho, como você sabe, foi do ano 354 ao ano 430. Basicamente, essas obras, ele tornou-se a milenarista a partir do quarto século. Então, ele foi o teólogo responsável pela mudança escatológica da Igreja na época. Com ele, houve um desvio do pré-milenarismo para o amilenismo. Ele repudiou a ideia de um reino milenar literal, como faz hoje a Igreja Católica e a Igreja Reformada. Os presbiterianos, por exemplo. Ou seja, uma percepção alegórica ou simbólica, quando a Bíblia é clara na sua literalidade, conforme você pode ler aí. Abre aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 17. Leia. Nós, cristãos bíblicos, cremos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 17, que declara explicitamente que o diabo será preso por mil anos. É difícil apoiar o amilenismo, irmão. O amilenismo tem pé e tem cabeça, irmão. Por quê? Inclusive o que o Agostinho escreveu. Porque o diabo foi preso, então, irmão? Mas foi preso espiritualmente. Então o diabo está preso espiritualmente? Porque o milênio só começa quando o diabo foi preso. Está lá. E desce um anjo do céu e prende Satanás. Vamos interpretar isso espiritualmente. Então o diabo está preso? Se eles já estão vivendo o milênio, então o diabo está preso. Mas atualmente a influência do diabo está limitada. Então, se ele está preso? Porque se ele foi preso, a influência dele está limitada, como ensinava os amilinistas. Basta você ligar a TV, né, irmão? Liga a TV ou lê uns jornais, as revistas. Você vai ver que o diabo ainda anda solto e matando, roubando e destruindo. É o que a Bíblia diz. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Não precisa ser um gênio para saber que o diabo não foi preso, irmão. Só na cabeça do amilianista mesmo. Só nessa cabecinha miúda dele. Para ele achar que já começou o milênio. Irmão, se começou o milênio, todo diabo está preso. Não, você vê que se ele não estivesse preso, ainda seria maior do que nós já estamos vivendo. Só no Brasil o que tem de feminicídio, irmão. Uma coisa horrorosa. Vidas, famílias, países estão em ruínas morais e espirituais, fruto do quê? Da atividade intensa de Satanás. Ele não está preso coisa nenhuma. Ele não vai ser preso ainda. Quando Satanás for preso, aí sim vai reinar, irmão. Aí o boi vai comer palha como... Aliás, o leão vai comer palha como o boi. O lobo vai pastar com o cordeiro. Mas quando Satanás for preso, a prova que ele não foi preso, aí ele coloca uma ovelha perto de um lobo para você ver o que acontece. Ah, nós já estamos no milênio, como ensina, é tudo espiritual. Coloca um leão perto de um boi para você ver o que acontece. Manda a criança pegar uma serpente para você ver o que acontece. Não tem lógica esse pensamento do hamilianismo. Não tem pé, não tem cabeça. O reino milenar de Cristo começa quando Satanás for preso, conforme Apocalipse capítulo 20. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, declara, o milênio é o reino de Cristo com duração de mil anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos. Todos que estiverem vivos na terra após esses acontecimentos, serão submetidos ao governo do Senhor Jesus Cristo. Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo. Isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada. E assim, será iniciada uma nova ordem. Não temos em Apocalipse informações detalhadas sobre esse reino de mil anos, mas esses dados já estão nos profetas do Antigo Testamento. Trata-se da almejada paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos e também harmonia em todo o ecossistema, em todo o reino animal. A sede desse governo será Jerusalém, como diz o profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus assentear-se-á sobre o trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino trará salvação a Israel. Será a conclusão do programa divino sobre o povo de Deus, Israel. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas. Essa está na nossa declaração de fé, declaração de fé das Assembléias de Deus do Brasil, capítulo 23, sobre a segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. E para fechar o nosso comentário do textuário, ele diz na segunda parte, O monte da minha santidade, porque a tega se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O meu santo monte, ou seja, Sião, a colina de Jerusalém, o trecho paralelo de Isaías, que é o capítulo 65, versículo 25, adiciona, Então, o que identifica a afirmativa como um oráculo divino, como uma profecia do Senhor? O conhecimento do Senhor trará a justiça transformadora, e isso reverterá a maldição divina. Esse conhecimento será absolutamente universal. É uma profecia sobre o milênio de Apocalipse 20, 1, 7. E eu vou ler para você aqui Apocalipse 20, 1, 7, para encerrar o comentário do nosso textuário, que diz, Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não enganem as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Está vendo? Ele viu as almas, porque o que é destruído é o corpo, não a alma. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, não tenho poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. E acabando seus mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém. Apocalipse, capítulo 20, versículo 17. Nós cremos na Bíblia como ela é. Agora eu não tenho culpa se a partir do ano 400 o Agostinho de Ipona mudou de opinião. Ele mudou de opinião, o problema dele. Aí ele mudou de opinião, hoje a igreja católica acredita nessa outra opinião, e a igreja reformada também. A igreja disse que ia voltar, a igreja reformada que disse que é só a Bíblia. Mas não ficou só com a Bíblia, não. Não voltou. Ficou com a opinião de santo Agostinho. Olha que fraqueza da reforma. Mas graças a Deus, que Deus teve misericórdia de nós, e nós somos cristãos, bíblicos. Nós cremos só na Bíblia. Muito bem. Vimos na nossa primeira lição desse trimestre que o livro do profeta Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica da Bíblia. O livro de Ezequiel, então, começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros. Ambos são revelações sobre os tempos do fim. Graças a Deus, então, por essas bênçãos. Né, irmãos? Vamos, então, estudar um pouquinho agora sobre a cidade, que é o primeiro tema aqui da nossa lição. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e do apóstolo João no livro de Apocalipse, tanto na linguagem como no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém do mundo vindouro, o mundo eterno, né? A eternidade. Então, 1.1. E estas são as saídas da cidade. Versículo 30. Essa sessão final da profecia é um suprimento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata da cidade de Jerusalém. O termo hebraico para saídas é Totsalot. Totsalot. Aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de números com o sentido de limites. extremidades. A versão bíblica, a tradução bíblica emprega extremidades. No versículo 4. Como o profeta usa outra palavra para saídas, em Ezequiel 42.11, 44.5, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas aqui, apesar de sistematicamente correta, não se ajusta bem no texto ou no contexto. A ideia, segundo alguns, seria estas são as extremidades da cidade. Talvez seria mais adequado. Mas saídas é a forma familiar e mais tradicional também mantido na tradução grega, a primeira tradução da Bíblia hebraica, que é a septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento e nas nossas versões também bíblicas atuais. 1.2, o formato da cidade, que é o versículo 31. Bom, a descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Está lá em Ezequiel 48.16. Nessa visão suplementar, o profeta fala de quatro lados, descritos no sistema horário, norte, leste, sul e oeste. É um tipo de Nova Jerusalém de Apocalipse 21.16. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou seja, 2.250 metros. Ezequiel 48.16, de acordo com a nova Almeida atualizada. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em um período histórico. O que o profeta está revelando é algo completamente novo. É uma figura da nova Jerusalém do mundo que há de vir do mundo vindouro. 1.3, as doze portas. Versículo 31 e 34. A Jerusalém histórica do período do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, antes dela ser destruída, ela possuía pelo menos seis portas, segundo o livro de Jeremias. Em Jeremias está escrito a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio, a porta entre os muros. A torre do templo de Marduk, lá na Babilônia, que é o deus Babilônio, e de Etemananqui, tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por doze portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem, porque ele tinha vivido em Jerusalém. Talvez conhecesse também a torre de Marduk, em Babilônia, pois vivia entre os exilados da Babilônia. 1.4, origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem do profeta Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou no templo pagão. Nós estamos apenas dizendo que existia na época, na Babilônia, onde Ezequiel estava, um templo com doze portas. Mas nós cremos que foi Deus que inspirou o profeta. Então, Deus deu a imagem, o som, tudo para o profeta. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura nova da Jerusalém, cujo arquiteto e construtor, então, é o próprio Deus. Hebreus 11.10. Por que Ezequiel se inspiraria em uma cidade da Babilônia? Nós não vemos sentido nisso. Como muitos historiadores falam, tem historiador que diz isso, que essa Jerusalém aí, Ezequiel trouxe do templo de Marduk na Babilônia. Isso não é verdade. Então, sinopse no tópico 1. Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Bom, dois, sobre o nome das doze tribos. Bom, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó aparecem com frequências na Bíblia. mas como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes, são os nomes das doze tribos de Jacó para representar as doze tribos de Israel. Então, vamos lá. As doze tribos de Israel. Há cerca de vinte listas. Olha, irmão, isso que é importante você saber, viu? Há cerca de vinte listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe um padrão. Por que você precisa saber disso? Porque a Sestima de Jeová, elas acham que aqueles cento e quatro mil, que a Bíblia fala que é doze tribos, que dá cento e quatro mil, a Sestima de Jeová diz que aquelas são os salvos, que não tem nada a ver com as tribos de Israel, porque, segundo eles, aquelas tribos não aparecem na horde costumeira. Não existe horde costumeira, irmão. Existem mais de vinte listas. Uma hora fala Efraim e Manassés, outra hora fala José. Não tem uma horde. E a Sestima de Jeová só para justificar os cento e quatro mil, para dizer que aquilo lá é uma coisa espiritual, que não são doze mil de cada tribo, como diz lá em Apocalipse, porque Apocalipse fala que é doze mil de cada tribo. Mas como elas não acreditam nisso, então inventaram também. É engraçado, irmão. Sabe que eu percebo que toda religião que não quer se basear na Bíblia, ou que já tem uma teologia extra-bíblica, quando eles não conseguem explicar, eles espiritualizam. O Santo Agostinho, ele não conseguiu explicar o milênio, sabe o que ele fez? Ele espiritualizou o milênio. E hoje a igreja católica, a igreja que é formada, acredita nessa espiritualização. Então, quando a pessoa não consegue explicar uma coisa, ele espiritualiza. Assim também. São muitos, muitos adeptos, diria ele, já que não tem base bíblica, não conseguem explicar os 144 mil e espiritualizar os 144 mil. Olha que fraqueza espiritual. Deus nos livre, né, irmão? Então, por outro lado, a lista com os quatro primeiros nomes, Rubem, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem do nascimento. Por isso que eles aparecem como primeiro. Outras listas divergem a partir do quinto nome. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade, com Rubem, Judá e Levi. Leste, o oriente, José, Benjamim e Dan. No sul, Simeão, Isaacar e Zebulon. E no oeste, Gade, Azer e Naftali. Então, é o sistema que ele apresenta. Já em outras, então, entra Efraim, Manassés e sai Levi e sai José, né? E sai José. E entra Benjamim e Manassés e sai Levi, porque não teve direito à terra, né? Levi era o próprio cidades-refúgios, cabiam ali, não teve um pedaço de editorial específico. Então, 2.2. Critério da ordem dos nomes. Pelo relato de nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles. Ou, pelo menos, uma tentativa. É uma tentativa, né? Então, vamos lá. Lé e Zilpa, de um lado, Raquel e Bila, de outro. A diferença é que Sinafetali é filha de Raquel por meio de sua serva Bila e está junto com Gade e Azer, filha de Léia, por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos os critérios, só isso. Eu não sei qual o critério que ele usou, porque são mais de 20 listas. Uma hora aparece de um jeito, outra hora aparece de outro. Então, não tem essa ideia de um padrão. Não tem. 2.3. Propósito dos nomes. Bom, dos três patriarcas de Gênes, Abraão, Isaac e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaac. De Isaac, o filho escolhido foi Jacó. Agora, esses 12 filhos de Jacó deram os nomes dos dois territórios na terra de Canaã durante a partilha na terra sobre a liderança de Josué na época da conquista. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó como representantes da nação está claro também no Éfode sacerdotal. O que está lá no Éfode? E por asas duas pedras nas ombreiras do Éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Conforme isso, 28.12. O nome nas doze portas de Jerusalém milenar, Jerusalém do milênio, bem como a Nova Jerusalém tem por propósito a memória então das doze tribos dos filhos de Israel. Então, o resuminho do tópico 2. O nome nas doze portas de Jerusalém milenar tem por propósito a memória dos filhos de Israel. e o último tópico que é o 3. O Senhor estará ali. Que é o nome que é o tópico que é o nome da nossa lição de número 13. Esse é o nome dado à cidade de Jerusalém. Depois da sua purificação, restauração espiritualmente, né, a restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, da prostituição, da violência que ela sofreu, o nome de Jerusalém não conseguiu diletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. E qual será o novo nome de Jerusalém? O Senhor estará ali. O Senhor estará ali será o novo nome de Jerusalém. Então, vamos ver os primeiros nomes da cidade de Jerusalém. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. Esse é o primeiro nome dela. Você pode ver também em Gênesis capítulo 14. Melquisedeque é o rei de Salém. Mas o Salmo 76.2 fala isso também. O que significa Salém? Shalom. Ou no árabe é Salam. É paz. É a mesma raiz. Desde os dias do patriarca Abraão, então, conforme Gênesis 14.18 ou Hebreus 7.12 que fala que Salém significa paz. Ela foi também chamada de Jebus pelo Jebuzeus que esteve sob o domínio então do Jebuzeus e só foi ocupada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã. E aí, chamada também de Cidade de Davi. Davi conquistou Jerusalém há 3 mil anos atrás. Mil anos antes de Cristo. Ela é também chamada de Sião ou Ariel. Sião por causa do monte. Jerusalém é o nome mais conhecido da cidade. Jerusalém Cidade da Paz Mas esse nome não aparece no suplimento do profeta Ezequiel a cidade identificada pelas características ali apresentadas de Apocalipse 20. Ela é chamada em Apocalipse o Arraial dos Santos ou a Cidade Amada. Que bonito, né? Apocalipse 29. 3.2 O nome divino Os nomes de Deus não são apenas um apelativo nem simplesmente uma identificação pessoal como é o meu caso. Então, Alberto é minha identificação pessoal, irmão. Não tem muito significado. Não funciona assim o nome de Deus. Eles são inerentes à natureza, ao caráter, revela os atributos e as obras de Deus. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações. E muitas cenas que ele já dizem não, Deus chama-se Jeová para separar das divindades pagãs. Não significa apenas isso. É também, mas não é só isso. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome, segundo Samuel 6.2. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Deuteronômio 12.11. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. quer dizer, é ele mesmo. E finalmente, 3.3. Yavé Shammah. Yavé Shammah. Versículo 35. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes diferentes. Então, Deus tem nomes genéricos que servem para ele, mas para qualquer outra divindade e possuem nomes específicos só dele. Então, Deus não tem um nome só. Tem gente que pensa que Deus chama Jeová, como as próprias cestas de Jeová defendem essa tese. Tem um livreto da cestas de Jeová chamado O Nome Divino que Durará para Sempre. Mas no próprio livreto está escrito lá que o nome não é Jeová. Veja que confusão. Por que o nome não é Jeová? Porque Jeová é uma palavra inventada, convencionada pelos homens a partir do século XVI. É pós-reforma. Esse nome não está na Bíblia hebraica. O nome que aparece na Bíblia hebraica é o tetagrama divino. As quatro letras consonantais que não tem nada a ver com Jeová. É Yavé. Jeová é uma palavra híbrida. É uma construção do século XVI já na reforma protestante. Porque foi pego o tetagrama divino mais os sinais diacríticos de Adonai. Aí deu E-ro-vá traduzido para nós como Jeová. Então, esse nome é uma convenção humana. Ah, pastor, então é pecado falar esse nome? Não, irmão, porque foi convencionado. Mas não é o nome original, né, irmão? É importante você saber isso. Qualquer livro de biblioteca que você pegar tem essa explicação lá. Se você pegar a enciclopédia, por exemplo, aqui no meu livro, esse livro meu aqui, ó, o povo de Israel. Se você pegar esse livro, quando eu vou comentar sobre os dez mandamentos, eu vou falar, então, sobre o nome de Deus. Então, é o terceiro mandamento, o nome sagrado, que não pode ser usado. Então, eu falo, Deus possui nomes genéricos e nomes específicos. Aí eu coloco uma lista aqui, ó, de nomes de Deus. E aí vem El Shaddai, El Elion, El Roy, El Olan, Yavé Nisi, Yavé Shalom, Yavé Rafa, e assim vai. El, são nomes genéricos e nomes específicos. Aí eu vou explicar aqui a história do tetragrama. E aí eu cito, por exemplo, aqui, eu coloco a Webster's College Dictionary, que é o dicionário colegial do Elbster. Ele fala, Jeová, leitura falsa do hebraico Yavé. Está vendo? Por exemplo, a enciclopédia americana, Jeová, é uma forma errônea do nome de Deus de Israel. Olha aqui, a nova enciclopédia católica, Jeová, forma falsa do nome divino Yavé. Deus, enciclopédia, enciclopédia judaica, Jeová, palavra mal pronunciada do hebraico Yavé, nome de Deus. Essa pronúncia é gramaticalmente impossível. A forma Jeová é uma possibilidade filológica. Eu coloco aqui, irmão, tudo, e tem um monte aqui de colocação. Olha aqui, o dicionário dos intérpretes da Bíblia, Jeová, é uma forma artificial. Olha aqui, na nova enciclopédia, Sheivirzog, Jeová, é uma forma errônea do nome divino de Deus da aliança de Israel. E eu explico aqui para os irmãos. Então, se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar no site www.livrocristão.lojaintegral.com.br. Você pode adquirir esse livro. Ou então, se você for de Campinas, você pode adquirir toda sexta-feira no culto de ensinamento. Está lá, eu deixo uma banca disponível para você. Então, está aqui, todos esses dados. Você pode te ajudar muito na sua aula. Então, irmão, Jeová é um nome que foi criado pelo homem a partir da reforma protestante do século XVI. O nome de Deus é o tetragrama divino. Ninguém pode achar que a pronúncia coeta seja Jeové. Pode ser que seja Jeová, Yavi, Yavu, Yavô. Não sei. A gente sabe que é Iá. Por causa da palavra aleluia. A primeira língua, duas vogais, o Y e o H. E o W. Agora, o H e o W não sabemos a pronúncia porque o judeu não pronuncia como ele tomar o nome de Deus em vão. A igreja católica traduziu como Jeové. Isso é uma possibilidade linguística. para Abraão, Deus apareceu então como Yavé-Ire, que é o Deus proverá. Mas para os filhos de Israel ele apareceu como Yavé-Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Apareceu como Yavé-Shamá, o Senhor está aí. É o nome que aparece no milênio. Yavé-Shamá. O Samá, Javé-Shamá, é o nome de Jerusalém sem pecado. É Jerusalém santa. O Senhor está ali porque o Senhor está lá. Então, resuminho do tópico 3. O Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. É o novo nome dado a cidade de Jerusalém no milênio para dissociar da Jerusalém dos pecados passados. Então, para nós encerrarmos essa lição, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. e que não diremos. Então, irmão, se com a queda dos judeus, com a queda dele, ele abençoa o mundo, imagina quando ele aceitar, então, quando foi a exaltação dele. Por isso, começa o milênio. Quando os judeus aceitaram Jesus, começa o milênio. Até em céu vira uma mesma greia. Romanos 11, 12. Então, as bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra, porque toda a terra enxerá da sua glória. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados através da igreja, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas, quando Jesus arrebatar a igreja, a igreja passar os sete anos na bodas do cordeiro, depois a igreja glorificada virá para iniciar o milênio. A partir de Apocalipse 20, quando o anjo prender Satanás. Aí são mil anos, mas depois Satanás será solto de novo e aí virá, então, o trono branco, o juízo final, a eternidade. Que bênção de lição, né, meus irmãos? Eu quero uma vez mais anunciar os meus livros. Eu conto toda essa teologia aqui nesse livro Jerusalém no imaginário religioso. Eu conto a história do imaginário religioso sobre Jerusalém, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, da reforma protestante até a nosso pensamento bíblico, que é o pensamento pentecostal. Por isso fala Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Você pode adquirir essas duas obras, estão disponíveis no site www.livocristão.lojaintegrada.com.br Ou então, se você é de Campinas, você pode também comprar na Esteadec, Escola Teológica da Assembleia de Deus, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você pode pegar na Esteadec ou ir no culto de sexta-feira na Assembleia de Deus Central de Campinas que tem esse material disponível para você. Uma vez mais, eu quero convidar você para entrar no meu site, é o www.professoralberto.com.br Lá tem slides para você, tudo gratuito. Tem essa lição em PowerPoint, tem essa lição em Word. Você pode abaixar, é tudo graciosamente. Eu preparo para você, eu preparo para a minha aula, eu contribuo com você. Pode usar, pode usar, meu irmão. Se você quiser mexer, mudar alguma coisa, fica à vontade. É para você mesmo. É para a expansão do corpo do Senhor Jesus para que o corpo de Cristo te fortaleça. Então, entra aí no meu site, pega aí para você passar. É muito melhor você pôr os slides para os irmãos ver. Lá tem figuras, é uma benção. E finalmente, eu quero convidar você que tem condições econômicas, você que tem din-din, você que tem dinheiro. Fica aí, vai ficar aqui, irmão. Usa um pouquinho para você, para o seu crescimento espiritual. Vamos comigo, no meu grupo do Professor Alberto, em novembro de 2023, eu estou montando um grupo abençoado, nove dias, só em Israel. 3.390 dólares. Você pode dividir em cartão, em boletos, mas liga nos telefones aí, Renova Turismo, liga lá e fala. Eu quero ir no grupo com o Professor Alberto. Você tem que falar, porque tem outros grupos. Tá bom, meu amigo? Então, entre em contato e vamos visitar a Terra Santa. Mas liga logo, não fique enrolando. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha um Natal abençoadíssimo. pra você e pra sua família. Eu te desejo um Feliz Natal. Que Deus te abençoe e te ajuda. Que o Senhor Jesus realmente nasce no coração da sua família, na sua vida. Que a presença de Jesus seja uma verdade. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter compartilhado do nosso canal, por ter curtido o nosso canal, por ter apertado lá o sininho. Continua divulgando essa obra, essa obra é gratuita. todos os custos são feitos por mim. É o prazer que eu tenho de abençoar a vida das pessoas e de alguma maneira ser um instrumento de bênção na vida do Senhor. Então compartilhe esse vídeo, abençoe as pessoas. Isso é uma riqueza espiritual pra você dar uma aula abençoada lá na sua classe. Um abraço, obrigado por esse ano de 2022, por suas orações. Eu continuo ainda carente das suas orações, do seu apoio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda. Eu louvo a Deus, me sinto abençoado por ter compartilhado essas aulas nesse ano de 2022. Feliz Natal e um próspero ano novo. Fique na paz do Senhor! e um próspero ano novo. E um próspero ano novo.